Hoje Londrina chora a morte e o falecimento da dona Dirce, dona Dirce Faria, esposa do J.B. Faria, diretor-presidente da rádio Pai Querer. Dona Dirce, mãe, avó, esposa, deixa a família abençoada, a família Faria, hoje às 9h30, salve o menor juízo, 9h40 da manhã, não resistiu a uma cirurgia cardíaca e por algumas complicações, senhor presidente, nos rins, teve a sua morte decretada. J.B. Faria, que Deus, nosso Pai Celestial, Pai das Luzes, derrame com piose as chuvas de bênção a você e toda a sua família. Dona Dirce, tenho certeza que você está agora ao lado do Papai do Céu. A paz de Deus.